Pelo amor de Deus, o país tem dinheiro, isso que o senhor ouve é mentira, o senhor está sendo enganado, o senhor é a população brasileira toda, 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 eu vou mostrar agora, eu ouvi isso a vida inteira quando eu era médico apenas, eu era político, eu vejo o senhor, eu trabalhava no hospital e faltava a parede de aleto, no dia seguinte faltava o algodão, faltava algo que dizia o país não tem dinheiro, aí te abre o jornal e te diz déficit, isso é mentira, aqui na década passada, vejo o senhor, saíram mais de 100 bilhões de dólares daqui, pagos ao sistema financeiro, O Brasil é o maior cassino do planeta, ninguém diz isso, ele apresentou uma taxa de juros de 8%, 8 ao mês meu jovem, enquanto a campeã de juros foi a Grécia no passado com 7% ao ano, o senhor sabe quanto nós pessoas comuns perdemos com esses 8%, naquele mês perdemos 4,5 bilhões de dólares, os dados são do Banco Central e da Andima, há dinheiro de sobra meu jovem, entende?